É pena que você preside, eu sou teu escravo Dizendo que sou seu marido e não posso partir Com umas festas, não deixo andar, eu vivo ao seu marido Sem saber, todos os amores que afetaram Trouxe seu malduto e de medo Dizendo que a gente Eu segui no meu peito, meu peito, meu peito da chuva Corre da chuva, voltando pra terra, traz coisas a soar Só o presidivo, segredo, segredo, segredo da vida Segredo das pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vou perguntar quem tá feliz, não grito! Muito bom! Eu não posso entender tanta gente, aceitando a mentira E teus sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando jurei meu amor, eu traia mesmo Pois não sei que ninguém este mundo é feliz E teus sonhos desfazem aquilo que o padre falou Eu perdi o meu peito, meu peito, meu peito da chuva Pois a chuva, voltando pra terra, traz coisas a soar Só o presidivo, segredo, segredo, segredo da vida E teus sonhos desfazem isso, não grito da vida E teus sonhos desfazem aquilo que o padre falou Amém.